Meus queridos amigos torcedores do Bahia e do Vitória, prestem atenção, olha que absurdo! Gabriele Gomes trouxe a seguinte informação no Twitter, Vitória se reapresenta na quarta-feira, vocês não estão escutando ruim, é isso aí, quarta-feira às 15h30, Bahia se reapresenta na tarde de terça-feira. Gente, o Vitória, que tá brigando pra não cair, tá? Nesse momento que eu gravo esse vídeo, o Vitória tá fora da zona de rebaixamento, mas vem o campeonato inteiro brigando pra não cair, vai ter três dias de folga, segunda-feira, terça-feira e praticamente a quarta-feira também, porque se reapresenta às 13h30 da tarde, o sol frio já, né? Sombrinha no barradão ali, sei lá onde eles treinam, vem ali naquele regenerativo, ó pá pá, seis horas, casa. Meu amigo, até o próprio Marcos estilou, velho, sobre isso, né? Até o próprio Marcos estilou do Vitória ter quase três dias livre, cara, o time com essa draga, jogadores que não estão rendendo. Bom, falando em Marcos, olha só, ele publicou um vídeo e a capa dizia o seguinte, meu ódio é perder para um time morto desse. E ele, além do vídeo, ele publicou várias stories, como vocês estão vendo aí, meu amigo, um story mais engraçado que o outro. Com vocês, Sessão Comédia! E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Já pegou a sua pipoquinha, o seu refrigerante ou aquele cafezinho? Bom, então vamos curtir Marcos Guedes, Sessão Comédia. Já me basta, já me basta perturbação em torcedor do Bahia. Agora, vim torcedor do Vitória, dizer que o Vitória perdeu por minha culpa, que eu perguntei ao Oswaldo da Pescaria, me faça uma garapa, torcedor. O Vitória perdeu porque os seus atacantes, centroavantes, foram inoperantes. O Vitória perdeu porque tem um elenco limitado, não tem peça para repor o seu principal jogador de meio de campo, que é o Mateuzinho. Você acha mesmo que o Vitória perdeu porque eu perguntei ao Oswaldo se ia ter Pescaria? Pelo amor de Deus, velho! Olha, vou dormir, velho, que eu estou de cabeça quente, na moral, na moral, viu? Valeu! Meu amigo, eu fico virado no ódio, na moral, Vitória deu dois dias de folga, rapaz! Alerrando, já anda e suja a mota! Não dá folga, não, rapaz! Bota para correr no gramado do Barradão hoje ainda, se possível! Os caras já entram mortos, rapaz! Rapaz, não aguento, não, velho! Dois dias de folga! Eu não dava dois dias de folga! Eu não dava! Representa só amanhã à tarde! Era o certo fazer isso! Brincadeira, é isso? Você vê, o Janderson é atrapalhado, agora o Alejandro é morto! O Germota, morto! Aí vai dar dois dias de folga! Mas me faça uma garapa, Fábio Monta! Me faça uma garapa! Rapaz, você sabe que eu estou irritado aqui? Eu estou no ódio aqui! Eu fico virado no ódio! Como que o Vitória não consegue fazer gol? O Vitória deu dois dias de folga, rapaz! Esse time do Bahia é medíocre! Incrível, velho! O jogo está todo propício para ganhar! Bota para correr no gramado do Barrado, velho! Incrível, incrível! Incrível! Os caras já entram mortos, rapaz! Bota 15 minutos, vambora! Rapaz, você sabe que eu estou irritado aqui? Eu estou no ódio aqui! Rapaz, eu não aguento não, velho! Como que o Vitória não consegue fazer gol? Dois dias de folga! Eu não dava dois dias de folga! Esse time do Bahia é medíocre! Representa só amanhã à tarde! Incrível, velho! Era o certo fazer isso! O jogo está todo propício para ganhar! Incrível, velho! Incrível, incrível! Você vê o... Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Pai, você sabe que eu estou irritado aqui? Eu estou no ódio aqui! Morto! Como que o Vitória não consegue fazer gol no time medíocre? Me esforço a carapa, Fabio Montar! Me esforço a carapa! Esse time do Bahia é medíocre! Essa derrota aí para a equipe do Bahia, que ao meu ver... É sempre assim! O Bahia tem 22 jogos, o Vitória tem 22 jogos, o Bahia tem 10 vitórias! O Vitória, incrivelmente, venceu 6 vezes, tá? Foram 5 empates do Bahia, 3 empates do Vitória, o Bahia perdeu 7 vezes, o Vitória perdeu 13! O Bahia tem 31 gols a favor, o Vitória 23! O Bahia tem 25 gols contra o Vitória 34! E o Bahia tem um saldo positivo de 6 gols, o Vitória um saldo negativo de 11! Por porcentagem, o Bahia tem 53% e o Vitória 31! Marcos, Marcos, meu velho! Quem não vai para lugar nenhum é o Vitória, pô! O Vitória é que não está indo para lugar nenhum! E, ó, eu vou dizer mais, eu sei que alguns torcedores do Bahia vão ficar com raiva e tudo mais! É sim uma decepção! O Bahia está na sétima colocação, porque o Bahia veio o campeonato inteiro no primeiro turno! Veio ali vencendo, vencendo, G4, G4, G2, G2, G1, G4, 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 ali G3! Sempre brigando pelas quatro primeiras colocações, aí foi para quinto, voltou para quarto, enfim! E, de repente, caiu para a sétima colocação! E, mesmo vencendo o Vitória, não conseguiu sair da sétima colocação, porque o Bahia andou vacilando muito, né? No final do primeiro turno, perdeu para o Cuiabá na Arena Fontenova, perdeu para o Corinthians na Fontenova, arrumou um empate, não sei como, com o Atlético Goianiense, o pior time do campeonato lá, porque estava perdendo por 1x0! Enfim, o Bahia vinha numa draga grande, aí eliminou o Botafogo recentemente, venceu o Vitória, e agora parece que o Bahia vai se recuperando, a autoestima do torcedor baiano e do time vai voltando, né? A verdade seja dita, o Bahia está na sétima colocação, e o Bahia, nos pontos corridos, nunca ficou no G10! Portanto, se o Bahia, este ano, terminar na sétima, oitava, sexta, nona colocação, já vai ter sido a melhor campanha do Bahia na Era dos Pontos Corridos, gente! Só que, pelo elenco que o Bahia tem, e pela campanha que o Bahia vinha fazendo, a gente espera muito mais, né? Claro, o segundo turno começou agora, praticamente, tem duas rodadas, três, tem muito segundo turno pela frente, dá para o Bahia se recuperar, e outra, dependendo de como será a classificação ou títulos em Sul-Americana, Copa do Brasil, aliás, Sul-Americana não, Libertadores, é, Sul-Americana também, Sul-Americana, Copa do Brasil, Libertadores e tudo mais, pode ser que uma vaga direta para Libertadores seja do quinto e do sexto colocado, pode ser que uma pré-Libertadores caia para sexto, século, oitava colocação, então, o Bahia ainda tem chances, sim, dependendo do seu desempenho até o final do ano, de até pegar uma Libertadores direta ou uma pré-Libertadores, isso vai depender se o Bahia vai chegar em posições mais à frente no campeonato, ou se outros clubes brasileiros vão ganhar Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil, e esses clubes estão aí dividindo as primeiras colocações, vocês já sabem como funciona, né? E o Vitória, Marco? E o Vitória, meu irmão? Você tem que cuidar mais da vida do Vitória, Marcão, dizer que o Bahia não vai para lugar nenhum, o Bahia já está indo longe, o Bahia, nesse momento, já está longe, Marco, já está longe de tudo que o Bahia já fez na era dos pontos corridos, simples, o que vir para o Bahia é lucro, desde que o Bahia fique entre os dez primeiros. Cuida do Vitória, Marcos! Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau! Tchau! Tchau!